Dois reais, gente Ai, tô linda Lenta demais Aqui, gente, que é três por dez Dois reais, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Encontramos essa loja aqui, ó Essa loja e os brincos É tudo Cada um, dois reais, gente Dois reais Olha os modelos desses brincos Eu amei Ah, gente, que lindo isso aqui De lacinho E aí Esse aqui é de borboletinha Vou mostrar um que eu amei Deixa eu ver Está por aqui Ai, cadê, ó Que eu gostei É de borboleta também, gente Mas é um outro modelo de borboleta Mas tem esses daqui, ó Esse Ai, que gracinha Que delicadeza Esse Olha outros borboletas Tudo por Cada um por dois reais Olha lá Outro modelo Aí tem ele também No prato Esse de lacinho Que foi Lindo Lindo demais Olha quanta Ah, essas borboletas Aqui, ó Que eu gostei Lindinhas, né Aí Tem esses Deixa eu passar E tem esse daqui, ó Prata, gente Tem a prata também Que tem uns bem lindos também Olha esse aqui Olha que lindo Tem esse aqui, gente Comenta aqui Se vocês têm coragem De usar um desse aqui Mas olha Que lindo Ah, esse daqui também Está lindo demais Esse daqui, gente Que é 3 por 10 Olha Os detalhes Desse brinco Lindo demais Olha que lindo Foi juntinho da borboleta Oi E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal